A Vara da Infância e Juventude da Comarca de Santana conta com uma nova ferramenta de denúncias de crimes contra crianças e adolescentes. O número de WhatsApp 9 84 14 04 23 receberá fotos, vídeos, áudios e textos com denúncias onde o alvo do crime for menor de idade. O WhatsApp da Vara da Infância receberá denúncias que referem-se a crimes sexuais, maus tratos, abandono, risco e vulnerabilidade social, conduta inadequada, exploração sexual, fuga domiciliar e promoção de festas, inclusive em residências com adolescentes onde há uso de bebida alcoólica e drogas. Vara da Infância e Juventude de Santana. Nossa missão é assegurar os direitos à criança e ao adolescente nas mais diversas áreas de atuação.